Aquele que asfincaram nossa bandeira, eu tava, você não né? Deixa eu falar, pese no chão baby, não fala besteira DJ WK, pega! O escape da Ducati faz melodia, o menino de bike da periferia Continua sonhando e nunca desistiu, ser pobre não é defeito, entenda meu Brasil Quem sonha com que diz a parasita que não corre atrás, vai dizer que é sorte A gata ficou frustrada quando ganhou meu malote Fora senhora, pede força ao céu, tamo na terra cumprindo o papel Saudade dos trilhotes que era abraço fiel, independente dos problemas nós tá aqui pra agradecer Focado na caminhada, sempre pensando em vencer DJ W me batiu as periferias Manda o som do bom, vira o nostalgia Mas chega pra somar, esquece toda a simpatia Que o tempo vai dizer quem é você no dia a dia Vou lutar pra ser melhor Aprender com o meu suor O valor de desfrutar o que a vida me proporciona Com a de fé na garupa e pé na dona Com a de fé na garupa e pé na dona Vou lutar pra ser melhor Aprender com o meu suor O valor de desfrutar o que a vida me proporciona Com a de fé na garupa e pé na dona Com a de fé na garupa e pé na dona O escape da Ducati faz melodia O menino de bike da periferia Continua sonhando e nunca desistiu Se cobre não é defeito, entenda meu Brasil Quem sonha concretiza, parasita que não corre atrás Vai dizer que é sorte A gata ficou frustrada quando ganhou meu malote Ora senhora, pede força ao céu Tamo na terra, cumpri no papel Saudade dos filhotes que era abraço fiel Independente dos problemas, nós tá aqui pra agradecer Focadão na caminhada, sempre vencendo em vencer DJ W me batiu as periferias Manda o som do bom, viro nostalgia Mas chega pra somar, esquece toda simpatia Que o tempo vai dizer quem é você no dia tia Todo só pra ser melhor Aprender com o meu suor O valor de discuta o que a vida me proporciona A COD FÉ NAGARA O PIE PENADONA A COD FÉ NAGARA O PIE PENADONA Vou lutar pra ser melhor Aprender com o meu suor O valor de discuta o que a vida me proporciona A COD FÉ NAGARA O PIE PENADONA Pode em pé na garupa e pina a dona O escape da Ducati faz melodia O menino de bike da periferia Continua sonhando e nunca desistiu Cê pobre não é defeito, entenda meu Brasil Quem sonha com que diz a parasita que não corre atrás Vai dizer que é sorte A gata ficou frustrada quando ganhou meu malote Ora, senhora, pede força ao céu Tamo na terra cumprindo o papel Saudade dos filhotes que era abraço fiel Independente dos problemas, nós tá aqui pra agradecer Focadão na caminhada, sempre pensando em vencer DJ W invertiu as periferias Manda o som do bom, virou nostalgia Chega pra somar, esquece toda simpatia Que o tempo vai dizer quem é você no dia tia Vou lutar pra ser melhor Aprender com meu suor O valor de desfrutar o que a vida me proporciona Com a de pé na garupa e pina dona Com a de pé na garupa e pina dona Vou lutar pra ser melhor Aprender com meu suor O valor de desfrutar o que a vida me proporciona Com a de pé na garupa e pina dona Com a de pé na garupa e pina dona O escape da Ducati faz melodia O menino de bike da periferia Continua a sonhar e nunca desistiu Se cobre não é defeito, entenda meu Brasil Quem sonhar concretiza parasita que não corre atrás Vai dizer que é sorte A gata ficou frustrada quando ganhou meu malote Fora a senhora pede força ao céu Tamo na terra cumprindo o papel Saudade dos filhotes que era abraço fiel Independente dos problemas, nós tá aqui pra agradecer Focadão na caminhada, sempre pensando em vencer DJ W invertiu as periferias Manda o som do bom, vira o nostalgia Mas chega pra somar, esquece toda a simpatia